Música Até 21 de outubro, secretarias de segurança pública de estados e do Distrito Federal podem enviar ao Ministério da Justiça propostas para melhorar os serviços de perícia criminal entre eles o de balística, medicina legal, além de química, genética e informática forense Ao todo estão disponíveis cerca de 53 milhões e 600 mil reais para distribuição Esta iniciativa faz parte de dois programas do governo federal O primeiro deles é o Brasil Mais Seguro voltado à redução da criminalidade violenta por meio da qualificação dos serviços de investigação criminal e também o incentivo à integração de órgãos da justiça criminal e também do sistema de segurança pública O segundo é o Mulher Viver Sem Violência que entre as metas prevê a criação de um ambiente humanizado nos postos de medicina legal para atender mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça os estados e o Distrito Federal podem enviar as propostas por meio do SICONV que é o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse Para mais informações acesse o site do Ministério da Justiça De Brasília, Daniela Almeida